Está vindo desconto de R$70,00 no meu benefício de nome de Contribuição Brasil. Provavelmente é alguma associação, sindicatos. Certamente. Isso aí tende a acontecer e agora um pouco mais. Então, assim, fiquem de olho. Contra-cheque é uma coisa que vocês têm que estar sempre em mãos, assim, e olhar todos os meses. Viu que tem alguma coisa descontando que você não reconhece, que você não contratou? Manda uma mensagem para as meninas. A gente executa isso pedindo o cancelamento e o ressarcimento em dobro. Eu lembro que eu estava com a... Não sei se foi a primeira ou a segunda live que eu fiz com o doutor Felipe e ele estava me contando alguns casos dessas associações que tem pessoas, Thais, que pagam isso aí há anos. Há anos, anos. Tem que saber o que é. É igual o RMC, né? Aquela coisa de ir pagando há 10 anos atrás. Já era para essa dívida ter acabado há muito tempo. Mas você fica ali pagando uma coisa que está no rotativo, né? E ela nunca acaba. E agora vem o RCC, que também segue nessa linhagem. Ele veio com o propósito de ter data-fim. Mas nós não sabemos, como ele ainda é muito novo, se as instituições estão colocando ou não, mas vai seguir na mesma linha. Na dúvida, manda o seu contra-cheque lá para a Thais analisar. Thais, faça uma análise do meu caso. Vê se está havendo aí algum desconto indevido. E se tiver, faça o que tem que fazer. Pessoal, entrega na mão da Thais e manda um abraço lá. Tem gente falando aqui da questão da revisão do cálculo, tá, gente? O que a gente coloca em pauta é assim. O COPA faz essa revisão, faz os cálculos, entra com a ação para você. Nós temos expertise nisso. Mas se você se sentir confortável de fazer em algum outro lugar, a escolha é sua, tá? Tem que tomar cuidado para não comprar gato por lebre, né? Porque existem muitos. Que é o caso que gente que chega até mim e fala, poxa, Thais, fiz com tal lugar, paguei, não tem nada no número de processo, já faz mais seis meses. Puxa, isso aí é puro charlatanismo. Agora, se você está vindo apresentar para mim, tipo, nossa, está demorando muito e tudo mais, isso é totalmente normal. A gente já entrou, tem número de processo, a gente está movimentando, nossa causa é séria. Agora, pagar uma coisa em seis meses, ainda não tem número de processo, é uma falta de respeito com o consumidor. A pessoa tenta entrar no administrativo para sofrer menos, porque a gente sabe que o judiciário é amoroso. A minha equipe do judiciário trabalha incessantemente, não para. Então, é uma coisa densa. Então, para fazer isso, tem que ser com amor mesmo. A nossa causa é mais de amor do que qualquer outra coisa, do que qualquer financeiro, porque é muito moroso, é muito moroso mesmo. Existem muitas seguradoras que descontam em folha de pagamento e no extrato bancário. Então, se você recebe por conta corrente, o seu risco aumenta. Por quê? Existem os... O banco do Itaú, ele se blinda, ele pede a autorização prévia do cliente, mas Bradesco, Caixa, Santander, esses outros bancos, não. Então, o pessoal mandou um lançamento futuro ali de alguma seguradora, alguma coisa, vai debitar. E na maioria das vezes, é coisa fraudada. Então, tomem cuidado. Por isso que a gente bate nessa tecla. Olhem o extrato todos os meses. Olhem o contra-cheque todos os meses. A minha avó, minhas tias, elas recebem e já trazem para eu ler. Taís, vê se está tudo certo. Não, está tudo certo. Esses dias eu descobri, de uma tia minha, que ela estava pagando um empréstimo, e ela falou, Taís, mas isso aqui está muito estranho. Faz muito tempo que eu fiz isso aqui, já era por ter acabado. A gente foi descobrir, já tinham feito duas vezes refinanciamento do mesmo empréstimo para ela. É uma coisa que é na investigação mesmo que a gente vai achando. Por isso que as meninas, né, são tão instruídas e precisa. Então, na dúvida, manda uma mensagem para as meninas lá, olha, eu estou pagando isso aqui, eu acho que já faz muito tempo, dá uma olhada, porque na maioria das vezes faz refinanciamento, faz portabilidade, sem existir nem contrato, Valter. É uma coisa muito louca. É absurda. Nossa, Taís, eu não tenho, eu não tenho nada desses empréstimos aí, eu só quero falar de revisão da vida toda. Nós temos duas vertentes, tá, Valter? A primeira, a pessoa quer só o cálculo, a gente só cobra, a gente cobra um valor diferente, mas a gente cobra só para o cálculo um valor específico. Não, eu quero o cálculo e também quero que vocês entrem com a ação para mim. Entra no valor subsidiado de R$180,00, tá? Aí vai, a gente precisa de toda a documentação, de carteira de trabalho, Senda NSS, para a gente fazer um cálculo bem alinhado ali, tá? E assim, as nossas experiências têm sido fantásticas. Teve um cálculo que eu achei, assim, fantástico, que deu mais de R$900,00, a mais no benefício da pessoa. Teve cálculos que deu R$300,00, R$200,00, R$195,00. Então, assim, os nossos cálculos estão sendo muito grandes, assim, de diferença mesmo no pagamento. De atrasado, nesse de R$900,00, deu mais de R$135,00 mil reais. Então, são valores bem interessantes, né? Por isso que a gente fala. Confio muito na minha equipe jurídica para ir atrás para você. Porque é um valor muito expressivo e a gente não pode colocar isso na mão de qualquer um, né? É isso aí, gente. Bom, o contato deles estão abaixo aí na descrição do vídeo. Entre em contato com a Thaís e pede uma análise lá do seu caso. e aí e aí e aí